O Brasil tem a melhor pecuária comercial do mundo. Somos líderes em exportação de proteína animal e em tecnologia reprodutiva e sanidade. Já fazemos muito, mas ainda podemos melhorar. A Champion Saúde Animal desenvolve há 60 anos tecnologias acessíveis ao pecuarista para melhorar a sanidade do rebanho. Champion, aliada da pecuária brasileira. Quem usa, recomenda.